Olá amigos do canal, aqui é Régis de Sá mais uma vez com vocês. Hoje a gente vai aprender mais uma música internacional. Uma música internacional da década de 90, ou seja, lá para 1998, por aí, foi feita essa música aí. Chama-se Can't Fight This Feeling, quer dizer, não posso lutar com esse sentimento. The Real Speedwagon, ok? É uma música, se você for traduzir a letra dela, é uma letra muito bonita, fala de um sentimento muito forte, de um homem para uma mulher. Se você tiver curiosidade, dá uma olhada na tradução aí, tá? A letra da música em inglês vai estar na descrição, ok? Você pode usar o Google Tradutor para, de repente, traduzir para você entender. Mas a letra traduzida é muito bonita, ok? Então, bora para o vídeo. A outra guilhada dessa música, que a gente vai tocar em Lá, né? É Todos, 3, 2, 1 Todos, 3, 2, 1 Ela é em Lá, mas como a minha voz não se adapta a essa música aqui, eu baixei no tom a música, ou seja, eu não estou tocando nas notas universais, no diapasão, que é em Lá, né? Eu estou tocando ela em Ré, porque eu baixei o tom de Lá para Ré no diapasão. Meu violão? Vai encaixar na minha voz. Se você consegue cantar no diapasão, parabéns, você tem uma excelente voz. Certo? Então, Todos, 1, 3, 2, 1 Todos, 1, 3, 2, 1 Olhando pertinho, quem é do canal já conhece, né? Bom, Todos, 1, 3, 2, 1 Todos, ou todos os dedos Isso aqui desce, isso aqui sobe, só que ao mesmo tempo Todos, 1, 3, 2, 1 Todos, 1, 3, 2, 1 Ok A introdução dela é assim, ó Eu não sei muito bem como é que é tocada no, sei lá, no piano, né? Tocada Pode ser um dito Mi Pega um nó Mi Aí essa nota aqui Essa daqui Aí é passada Entendeu? Aí começa Todos, 1, 3, 2, 1 Todos, 1, 3, 2, 1 Ré de Ró I Can't find this feeling any longer And yet I'm still afraid to let it flow What started out as friendship has grown stronger Vê se ela bate com o mundo, ó Sol Todos, 1, 2, 3, 2, 1 Fá sanido Todos, 1, 3, 2, 1 Entendeu? Ó Todos, 1, 2, 3 Todos, 1, 3, 2, 1 Ante oito 1, 2, 3, 1, 3, 3, 1 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 2, 3, 1 Se eu estou mais forte A única vez que eu tinha a estrela Se eu não me importo Segunda parte Eu digo que eu posso continuar Eu digo que não há razão Para os meus pecados Para os meus pecados Porque eu me sinto tão A mesma coisa Todos, um, dois, três Todos, três, dois, um Entendeu? You gave my life directions You made everything so weird Agora minha parte mais alta que minha voz morre Vamos lá Mas eu marcho agora Agora E eu não posso Não posso Esse sentimento mais Eu esqueci O que eu comecei A luta para o que eu comecei E se eu tenho que CROW UP ON THE FLOOR Como CRASHING THROUGH THE DOOR Vai diminuir Aí eu volto com o detalhado Baby, I can't fight this feeling anymore Deu? Aí eu vejo a segunda parte aqui Minha vida tem sido tão ruim Desde que eu te vi Eu me passei em torno em torno Em minha mente Quando eu nunca encontrei você Porque você me levou a um lugar Que eu nunca encontrei Que eu nunca encontrei Aí eu volto com o detalhado Que eu nunca encontrei Que eu nunca encontrei Que eu nunca encontrei Eu me esqueci de 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 que eu nunca encontrei Sem dar uma desafinada feia Mas pelo menos deu para passar para vocês A música aí Isso é muito bom para quem está aprendendo inglês Quem está aprendendo inglês tem que praticar É sempre bom praticar músicas em inglês Então eu aprendi na prática Acho que se fosse fazer curso Acho que eu não tenho nem aprendido Eu não tenho saco para aprender inglês em curso Mas como foi assim na prática do dia a dia Eu acabei aprendendo Não sou nenhum expert em inglês Mas posso me comunicar um pouco Tá Ok gente Esse é o vídeo que eu queria deixar para vocês Se você gostou Só peço duas coisinhas Para você ajudar o canal Se você não é inscrito no canal Clica no botãozinho vermelho Que tem embaixo ali Do vídeo Com o nome inscreva-se Clica nele Você se inscreve no canal Tem um sininho Que vai aparecer Você clica no sininho Clica em todas as notificações Se você não é inscrito no canal Se você é inscrito O que você pode me ajudar É clicando no curtir o vídeo Tá bom Ajuda o YouTube A mostrar o vídeo para mais pessoas E ajuda no crescimento do canal Para que essas aulas possam ser mantidas Aqui no YouTube Sempre ajudando as pessoas Que querem aprender a tocar violão De uma forma gratuita Tá Grande abraço para vocês E vejo vocês no próximo vídeo Tchau, gente